Açido úrico, Lázaro, tudo bom Lázaro? O ácido úrico está em 2.20, o que será isso? Lázaro, não acredito que seja miligrama por decilitro? Qual é a classificação que você está usando? Qual é o parâmetro de quantitativo do ácido úrico? A gente precisa entender. É miligrama por decilitro que você está utilizando? Porque 2.20, se for miligrama por decilitro, não é alto. É normal. O normal de ácido úrico é de 3 a 7, até baixo. E isso não tem tanto problema. O ácido úrico, bem na verdade, ele é um problema sério porque ele causa vários tipos de incômodos. Problemas inflamatórios nas articulações, pode levar a febre, inclusive febres vespertinas que são até confundidas com tuberculose. Muita gente tem ácido úrico alto, dor no corpo com ácido úrico alto e febre vespertina. Às vezes o médico confunde com tuberculose, mas não é ácido úrico alto. Ou seja, tem que ver isso direitinho, ver como é que está, até porque o ácido úrico causa uma dor horrorosa, é algo complicado, e avaliar realmente se esse valor aí é um valor, qual o tipo de parâmetro que está sendo utilizado. Tá bom? Um abraço para você, Lázaro. Obrigado. Lázaro.